Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E hoje rapaziada, primeiro de tudo eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, que é muito importante Deixa like, participa de alguma maneira, comenta, enfim, me ajuda aí Mas depois eu vou fazer um desafio com vocês, um desafio que eu acho que é interessante Entrem no site do Atlético e entrem no setor de elenco, ali na página do elenco do time principal do Atlético E eu vou fazer uma pergunta bem sincera pra vocês O Atlético que é um time conhecido por, enfim, ser um time muito ofensivo O jogo cap tem uma visão muito ofensiva Os grandes times recentes da história do clube são times muito ofensivos Então esse DNA ofensivo existe no Atlético, existe no clube Mas analisa peça por peça, analisa setor por setor Hoje, torcedor, você acha que o Atlético tá melhor na defesa ou no ataque? Eu vou dividir entre defesa e ataque, sistema defensivo e sistema ofensivo Porque eu sei que, por exemplo, o lateral que tá na defesa participa do sistema ofensivo E o atacante também marca Mas separa ali, sistema ofensivo Do Eric, Cittadini, Carlos Eduardo, Nicão e Bisoli Sistema defensivo o Wellington Os dois laterais, dois zagueiros e o goleiro Então o Wellington é o ponto de partida A partir do Wellington é sistema defensivo O Wellington pra trás é sistema defensivo No Uou, você tem o Jandrei, que é um reserva melhor do que o Atlético tinha no passado Com o Caio e o Léo Continua tendo o Léo ali E tem o Santos, ou seja, é um setor que tá tranquilão Perdeu o Santos, tá convocado Tem o Jandrei ali E ainda tem o Anderson, que é um goleiro que se esperava muito Então você tá num setor bem resguardado Agora nas laterais Vamos conversar sobre o lateral Existem contestações nas laterais A Bíblia, isso ainda não rendeu o que se imaginava Quando o Atlético pagou a grana que pagou Pro jogador sair da Ponte Pirata e vir pro Atlético Então não é um jogador que rendeu muito Você tem o Marcelo Azevedo Que apesar do meu carinho, da minha defesa Muita gente contesta Você tem o Jonathan também Que, porra, se a questão física atrapalha muito O desempenho do Jonathan E você tem o Kelvin e o Adriano ali Que eu acho que são os mais absolutos Mas de qualquer maneira Você tem cinco jogadores na posição Que, ah, um reserva tá melhor que o titular Um titular tá melhor que o reserva Mas existe um equilíbrio do nível ali mesmo Um estando melhor que o outro Acho que nas laterais também O Atlético tá bem resguardado Apesar da lateral direita ser uma das prioridades Pro clube se reforçar E eu concordo Eu acho que seria um setor Que o reforço seria muito bem vivo Então, beleza Já falamos do gol das laterais Agora é da zaga Que é importante a gente falar da zaga A zaga, o Atlético volta a ter quatro zagueiros bons Um setor bem tranquilo O Atlético perdeu o Léo Pereira e o Robson Bambu Mas chegou o Aguilar e o Edu Então, repôs basicamente com jogadores parecidos O Edu é até mais técnico que o Bambu Precisa ver se vai repetir as grandes atuações que o Bambu teve Mas são zagueiros parecidos E o Aguilar lembra muito o Léo O Aguilar que se destacou na América do Sul Agradou a todos que acompanham o futebol sul-americano Então, acho que é um zagueiro com muito potencial também Aí você tem o Lucas de Alta Constantemente alfo de clubes europeus E Thiago Heleno, o capitão O cara ali pra comandar o setor pra mim Entre os cinco melhores zagueiros do Brasil Então, você vê Você tem gente pra substituir na zaga Você tem gente pra substituir nas laterais Você tem gente pra substituir no gol Então, imagina uma defesa titular com o Santos Primeiro reserva o Gendrei O primeiro lateral direito Vou continuar com o Adriano Primeiro reserva aqui O lateral esquerdo o Marcio Azevedo Primeiro reserva a Abner Aí na zaga Thiago e Aguilar Primeiro reserva o Lucas e Edu Uma zaga jovem com muito potencial Então, acho que ali a gente tá tranquilo Tanto titular quanto reserva Agora, vamos um pouquinho pra frente Ali a posição do Wellington Muita gente diz que o Wellington não tem reserva Eu até acredito nisso É um jogador que precisa ter alguém ali Pra fazer essa sombra no Wellington Mas o Wellington é um jogador que vem bem Começou a temporada mal Mas vinha melhorando É um jogador que precisa de um tempo Pra deslanchar fisicamente É um fator que sempre incomoda muito o Wellington Essa questão física Então, vale essa paciência Pra ele deslanchar na temporada Costuma começar mal e ir melhorando Você tem o Leal Gomes na base Que eu vejo um jogador com muito potencial Tem o Jaime Alvarada chegando Que pode ser esse primeiro jogador Então, acho que mesmo no elenco Você consegue situações ali Pra substituir bem o Wellington Você pode até botar o Eric Nessa posição de primeiro volante Então, acho que ali tá suave A defesa tá bem suave E eu quero que vocês comentem O que vocês acham da defesa? Porque agora a gente vai falar do ataque Rapaziada, a gente já falou do sistema defensivo Agora vamos falar do sistema ofensivo Começando ali no meio campo Os dois titulares, pelo menos nesse início de ano Foram o Leo Cittadini e o Eric O Cittadini teve até um nível de atuação melhor Nada espetacular que repetisse 2019 Mas eu acho que o ano do Cittadini é razoável E é um jogador que já interessa a clubes do exterior Eu não duvido nada que seja mais um que saia Estamos esperando Ver se essa proposta se consolida Essa conversa realmente finaliza E o Cittadini seria mais um jogador A render alguns milhões pro Atlético O Eric não O Eric é um jogador que substituiu o Bruno Nessa mudança de ano Um jogador que tem umas características Muito mais parecidas com o Cittadini Então ainda sofre pra se adaptar Não faz a função que esperam dele É da mesma posição Mas essa função é diferente O Bruno é um otimista O Bruno era o cara que controlava o jogo O Eric é muito mais força O Eric é muito mais intensidade O Eric é muito mais um cara pra agir do que pensar Basicamente assim Então você tem esses dois jogadores Pra substituir esses jogadores Pelo menos na página do site principal Você tem Lúcio, Canezinho e Marquinhos Gabriel Nenhum jogador unânime assim Pra entrar no time e mudar o valor do time Você tem um Lúcio já numa reta final de carreira Você tem o Marquinhos Gabriel Que também não fez nenhuma grande atuação Pelo Atlético Muito pelo contrário Em alguns momentos irritou muito o torcedor Ali no jogo contra o Rio Branco Nos próprios amistosos na Argentina Então nada disso E o Fernando Canezinho Porque eu acho que ainda vai mostrar Muita coisa no Atlético Então é um jogador que precisa deslanchar Ainda não deslanchou Então vamos ter calma pra gente não se decepcionar Mas são três opções que eu vejo ali Com possibilidade de substituir Ou o Cittadini Ou o próprio Eric Então você vê que não é um setor com unanimidade E até mesmo quem tá jogando Não tá jogando tão bem Então já cria uma preocupação ali Já que no meio campo a gente sabe a importância do setor Pra um jogo de qualquer time Ainda pro ataque O Atlético no ataque Pelo menos no elenco principal Desafio que eu tô fazendo pra vocês Tem Walter, tem Pedrinho, tem Bisoli Tem Vitinha, tem Micão E tem Carlos Eduardo Esqueci aqui, mas lembrei Tem Carlos Eduardo Ou seja, Carlos Eduardo Mal nesse começo de ano Bem ali no Campeonato Paranaense Mas no Libertadores do Mostroneiro Vitinho também é um jogador que Cria muitas dúvidas na torcida Porque apesar de aparecer em bons momentos De ter sido responsável Pela conquista de pontos importantes Pelo Atlético É um jogador que Não é uma certeza O torcedor não olha pra ele Com muita certeza Aí você tem mais quem? Tem o Pedrinho Que é um jogador com muito potencial Assim como o Bisoli Estão aparecendo Tenho certeza que vão ter Muitas oportunidades ao longo do ano Vejo o torcedor confiando mais neles Até pelo começo de ano Os dois fizeram quase 11, 12 conjuntos E tem o Walter Que é um jogador Que tá recomeçando Um jogador Enfim Que a gente precisa entender Se ele vai realmente atuar Com a camisa do Atlético Então você tem 5 nomes E ainda tem o Nicão Eu acho que o Nicão É o grande diferencial Desses jogadores É a maior certeza Desses jovens Então você tem Ou um jogador Que precisa se recuperar Que é o caso do Walter Até mesmo o caso do Carlos Eduardo E você tem o Nicão ali Como uma referência Um cara mais consolidado E você tem o Vitinho Pedrinho E o Ibizoli Tentando conseguir Seu espaço Tentando Se firmar No time principal Mas com muito potencial Então eu vejo O time titular Exatamente como o Dorival Vinha escalando Com o Cittadini Com o Eric Então eu vejo Os dois Reserva-se imediato Salir Lúcio E Canezinho Sem muita certeza E na frente Carlos Eduardo Nicão e Ibizoli Com Pedrinho Vitinho e Walter No banco Então você tem Mesmo no time titular Um desnível Entre o nível Dos seus defensores E o nível Dos seus jogadores De frente E esse nível aumenta Esse desnível Na real Aumenta no banco Você vê um banco Com uma seguridade Para repor saídas Repor suspensões Repor lesões E isso não acontece Quando você olha Para o seu time de frente Ah, mas você está Ignorando os garotos Não, estou ignorando os garotos Eu vou falar deles agora Eu estou pegando ajuda Aqui de um post Do Datacap Que fala sobre o grupo Nesse retorno E vou pontuar Os jogadores Que eu não falei Eu não falei Do Bento Goleiro Que é um goleiro Que ainda preciso ver mais Mas enxergo Como nome melhor Que Gabriel Que Anderson Então acho que segue A linha Da seguridade Ali na posição Na zaga Você tem o Pedrão Você tem o Zé Ivaldo E o Luan Patrick O Luan Patrick E o Pedrão Vem fazendo um campeonato Espetacular Um campeonato paranense Realmente muito bom Então confio muito nos dois Até para substituir Esses quatro primeiros Nomes que eu falei E vejo o Zé Ivaldo Um pouquinho atrás Até pelo nível Se fala que o Zé Vai ser emprestado Então vejo A zaga Com toda a tranquilidade Do mundo E ainda com potencial Muito grande Nos nomes jovens Lucas, Edu, Pedrão E o Luan Patrick Então Estamos seguros ali No meio campo Já tinha falado Do Léo Gomes E junto com ele Então você tem O Cauã E o PR Santos O PR Santos é um garoto Também Que acabou de chegar no clube Está treinando ali Seus primeiros momentos Tem 18 anos Ainda está emprestado Mas eu acho que o Cauã Está um pouquinho acima O Cauã É um primeiro volante Com uma qualidade No passe maior O que fortalece A concorrência ali Com o Luan Gomes O Cauã E o PR Santos Ali para esse primeiro volante Na frente Eu não falei O Bruno Leite Como meio O Bruno Leite É um jogador Que sofre muito Com lesões Vamos ver Como ele se comporta Treinando com o time principal Muito talento Mas sofre muito Com lesões E na frente Tem alguns Vários jogadores Clayton Que é um lateral atacante Fez um golaço Começando para a Leite Mas não seguiu também Mas acho que é um jogador Versátil o suficiente Para te dar possibilidade Você tem Jajá Reinaldo Julimar E o Mingote Que são os jogadores de frente Que estão treinando Com o grupo principal Então eu vejo A parte da frente Desses jovens Melhor Quando falando Nos jovens Você tem muito Potencial em Reinaldo Você tem muito Potencial em Pedrinho Você tem muito Potencial em Jajá E o Mingote Então eu vejo Essa parte da frente Sustentando A falta de Confiança Que a gente tem No elenco principal Com os jovens Na base Continua mantendo o nível Principalmente na zaga Confio muito Em Pedrão e Lampatric E no primeiro volante Você também tem O talento do Cauã O Cauã É um jogador Que o Atlético Espera muito Vamos ver Como o PR Santos Começa Ah não Falei do Christian O Christian também É uma possibilidade Uma solução Muito boa Para o meio campo Um jogador Que vem se destacando Muito Nesse começo de ano Então vejo Os jovens Sustentando mais O setor ofensivo Mas se você pegar O elenco principal Que o clube considera Eu vejo a defesa Melhor Mas se esses jogadores Se esses jogadores jovens Se esses jogadores Como o Jajá Como o Reinaldo O Julimar Enfim Decolarem Como eu imagino Que eles tem potencial Para decolar Não sei se esse ano Mas talvez ano que vem Mas tenho certeza Que a agressividade Do Atlético A possibilidade De ser um time dominante De ser um protagonista Vem muito Do potencial dos jovens Porque o elenco em si Segura bem lá atrás Eu acho que isso é importante Para o ano Que o futebol brasileiro Vai ter um ano De muita desconfiança Um ano De jogos Muito truncados Um ano Que você vai Enfim Ter uma sequência De jogos Muito grande Então você se garantir Na defesa Você garante Pelo menos Que não vai perder E a partir desse momento Você desenvolve O seu setor ofensivo E isso Você começa A criar as vitórias Mas se você garantir Nesse primeiro momento Que você não vai sofrer Tantos gols Que você não vai perder Muitas partidas Por erros bobos Da defesa Pelo nível Da sua defesa Acho que isso já Te dá uma segurança Legal Então refazendo Meu argumento Recapitulando o vídeo Acho que a defesa Do time principal O setor defensivo Do time principal É melhor Que o setor Ofensivo Mas tenho certeza Que com esses jogos Pode se equiparar O time da frente E o time de trás Da Atlético Beleza gente? Então é isso Mais um vídeo Quero ouvir a opinião De vocês O que vocês acham Do ataque Da defesa Do meio campo Acho que o Atlético É muito sustentado Por esses jovens Mas vejo os jogadores Mais prontos Para o setor defensivo Beleza? Tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí